O Bahia Motor andou pelas ruas de Salvador com o novo Fiat Mobi Like On, a novidade da montadora para revolucionar na mobilidade urbana. Vamos ver como o modelo se saiu? Fala aí, Dai! Fala, galerinha que tá ligada no Bahia Motor. Agora tá na hora de mais um test drive, dessa vez, ó. O subcompacto da Fiat é o Fiat Mobi. Fabricado em Betim, Minas Gerais, o Mobi foi lançado no mercado brasileiro em abril de 2016, enquanto a versão aventureira Waze chegou ao mercado um pouco mais que um mês depois, em junho. O Mobi é o veículo racional e pensado para uso urbano. Por isso, é exclusivamente oferecido com o motor 1.0, que é a base. Ou seja, todos os novos modelos não serão nem mais simples, nem mais sofisticados do que esses dois. O Mobi não é apenas um novo carro. É um novo conceito de dirigir pela cidade. Ele reúne praticidade, modernidade e tecnologia também. O Mobi é descrito pela Fiat como o irmão menor do Uno. Ele tem 24,5 centímetros a menos de comprimento e 7 centímetros a menos da distância entre eixos, o que representa um espaço interno e o de bagagem. Nas medidas, vamos também para o porta-malas. São 235 litros de capacidade, segundo a Fiat. Para compensar, o Mobi tem um banco traseiro bipartido. O design do Mobi lembra alguns elementos do Uno, como a traseira quadrada. Mas há vincos com a missão de deixar o carro com uma cara um pouco mais robusta, como já aconteceu com o irmão maior, tudo parece direcionado a um público mais jovem. Inclusive, as propagandas. Para quem não sabe, o Mobi está disponível em três versões. As versões Easy, que é a de entrada, a Like, que é intermediária e a versão Way. A missão do Mobi, por entanto, é ser o novo modelo de entrada. Mas o Palio Fire, que ainda representa metade das vendas, vai continuar no mercado. Pelo menos, por enquanto. Mas a montadora afirma que o seu foco é basicamente a venda para a frota. E aí